Sofreram um monte em preto, meia-noite na calônia Ele ocorreu pros quatro cantos, foi parar lá na porteira Temer o marão, contra a taca, velha Ele ocorreu pros quatro cantos, foi parar lá na porteira Temer o marão, contra a taca, velha Soltaram um monte em preto, meia-noite na calônia Ele ocorreu pros quatro cantos, foi parar lá na porteira Temer o marão, contra a taca, velha Temer o marão, contra a taca, velha Temer o marão, contra a taca, velha Soltaram um monte em preto, meia-noite na calônia Soltaram um monte em preto, meia-noite na calônia Ele ocorreu pros quatro cantos, foi parar lá na porteira Temer o marão, contra a taca, velha Ele ocorreu pros quatro cantos, foi parar lá na porteira Temer o marão, contra a taca, velha 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 Temer o marão, contra a taca, velha